Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, fazendo esse videozinho aqui é um video mais de uma provocação pra gente colocar aqui no canal, pra gente ter aqui no canal todo ano nós que trabalhamos com redação a gente se pergunta qual o tema da redação do Enem qual vai ser o tema da redação do Enem sempre uma grande questão eu por vezes, alguns alunos, em alguns anos eu acertei o tema da redação e vou dar uma dica também, aproveitar esse video aqui pra dar uma dica pra vocês gente, é sempre bom acompanhar as redes sociais do Inep vamos ver se vocês conseguem ver aqui vou tentar aproximar aqui esse é o Instagram do Inep o Inep que é o instituto responsável pela prova do Enem e nos últimos dois anos o tema da redação estava lá no Instagram do Inep eles deram dicas e vocês não só olhem as postagens deles olhem também o e-story dá uma olhadinha lá eles sempre fazem aqui os e-stories, tá vendo? dão sempre dicas e pelo fato de eles já terem trabalhado nas redes sociais deles com os temas é bom vocês estarem olhando ali sempre e eu fico ali acompanhando pra ver se eu também consigo acertar e na semana passada eles fizeram uma postagem muito interessante eu vou deixar essa postagem como o tumbe aqui como a imagem desse vídeo eles fizeram uma postagem de um senhor chamado, no history deles chamado Zilton Lemos Oliveira 84 anos um dos quatro participantes do Enad 2019 com mais de 79 anos de idade tá vendo? foi essa postagem aqui eu tirei o print do history deles é um senhor que tem 79 anos de idade 84, perdão 84 que fez a prova do Enad e acabou de fazer faculdade na terceira idade e ele fala o seguinte o senhor aqui hoje cheguei ao ponto de ser engenheiro agrônomo vou trabalhar produzir e dar assistência aos menos favorecidos aqueles que sabem lidar com a terra mas não sabem o valor que a terra pode dar então olha só nós temos aqui um tema muito interessante um tema muito discutido e que nunca apareceu na redação do Enem que é o tema da participação da terceira idade no mercado de trabalho e na sociedade de uma maneira geral nós temos uma sociedade que valoriza sempre os jovens que não dão que não dão oportunidade na verdade para o pessoal da terceira idade é um tema recorrente quando a gente vai falar de reforma da previdência quando a gente vai falar de reformas trabalhistas essa ideia de que hoje cada vez a população está mais envelhecendo em 2060 cerca de um quarto da população ou 25% dos brasileiros estarão na terceira idade estarão acima de 65 anos e dessas mudanças progressivas que cada vez mais as pessoas da terceira idade e essa noção de aposentadoria tem se modificado aposentadoria não é mais aquela coisa como o próprio nome diz de você depois de certa idade depois de tempo de contribuição na população economicamente ativa você vai para o seu aposento e descansa que seria o famoso sofá ou a pracinha os bancos da pracinha jogando dominó xadrez cada vez mais as pessoas da terceira idade estão trabalhando e são importantes para suas famílias muitas famílias brasileiras tem como ser os pilares as pessoas da terceira idade e como essas pessoas lidam com essas dificuldades porque se é difícil para um jovem ter acesso a um mercado de trabalho imagina uma pessoa da terceira idade então é uma temática muito bacana sugiro a vocês que vejam um filme muito legal chamado O Aprendiz que é um senhor que vai ser inserido no mercado de trabalho depois de anos de experiência ele vai dar um show é muito bacana o filme e sugiro a vocês também leituras sobre a terceira idade no mercado de trabalho a terceira idade como que a nossa sociedade lida com o pessoal da terceira idade e sugiro a vocês também que como referência teórica tem um livro muito legal que se chama A Solidão dos Morimbundos do sociólogo Norbert Elias que fala da questão de como que a modernidade essa modernidade que sempre valorizou a juventude lida sobretudo no ocidente com as pessoas mais velhas e como outras culturas lidam com os mais velhos também já que em outras culturas as pessoas mais velhas são as principais pessoas dessa sociedade fiquem de olho então vou colocar aqui na tumba para vocês essa imagem aqui que estava lá no site do INEP e vamos tentar aí descobrir qual vai ser o tema da redação do ENEM que vai ser feita no dia 24 de janeiro de 2021 está chegando gente daqui a menos de um mês grande abraço professor André tenha um ótimo final de ano e que tenhamos um 2021 melhor